O que ele defendeu, meu irmão? Vocês acham que vocês sobem mais rápido que eu, irmão? Caramba, Júnior! Só faz mexendo, meu irmão! Debrado! Aí, ó, calculado. Segurei a bola pra vocês de nada, viu? Nunca mais me ofenda. Ó lá, ó lá, cê é louco! Passei 3! Que cara lixo, meu irmão! Que cara lixo, meu irmão! Que cara lixo, meu irmão!